Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Pai tá churrasqueiro, já senti aqui o carvão, vou ter que comprar mais porque só tem esse E por exemplo, eu posso fazer apenas uma refeição livre por semana, tá? Não é um dia não, porra, é uma refeição livre somente Final de semana, tá ligado? Aí eu escolhi sabadão, fazer um almoço em família, vou fazer um churras, vou comprar uma carne, um pão de alho que eu gosto muito Uns queijinhos e essa vai ser minha refeição livre Minha mãe também curte um churras, minha irmã, tá ligado? Aí eu falei, mano, vou juntar o útil ao agradável, eu também gosto E porra, eu vou comer, minha mãe vai comer, minha irmã, todo mundo vai sair feliz Meu pai, o Digão vai encostar aqui também, vou até buscar ele daqui a pouquinho Então é isso galera, tamo junto, tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, é nóis Ó o Serra aqui ó, que eu fui buscar, serrar meus churras Comer tudo Mais um churrasquinho, irmão Eu já, eu já, mais uma vez Ô, eu tô puto, velho O Digão tá lindo, creme sorarado Eu tô Vamos lá, minha mãe, fiz até uma listinha, a véia Ah, tá aí, né? É, que, não, é, minha mãe fez a listinha, que é bolinho de moça Caralho A véia tá enjoada É, a realiza Isso, e sobra pra mim agora, só me dá casa Mas tem que comprar tudo Tem que comprar tudo Nossa, tá mó grana E é isso galera, eu vou mandar minha refeição livre Né, como eu falei, eu só faço uma refeição por semana Hum? É, eu tô fazendo uma refeição por semana livre Tá ligado? Que eu posso comer, tu quer dizer, é louco, eu vou comer uma vez por semana? Cara, tá mó grana Eu falei, é uma porra, mano Esse cara não morreu como? Uma refeição por semana Eu tô falando que eu faço aqui, eu acho que nem sei, mano Tá louco? Ai, caralho, velho Velho, eu faço uma refeição, então Com sobremesa, tudo que tem direito, entendeu? Sabadão, então, né? Todo sábado ou qualquer dia? Não, não precisa ser necessariamente sábado Eu gosto que seja final de semana Mas é diferente, pode ser sábado, pode ser domingo, tá ligado? Rodrigo Ó, vamos pegar o que? Só um pacotinho de pão de alho Tá Vamos pegar um bilhinho de carne Um bilhinho, cinco, não vem? É, um pacotinho, já tem um pacotinho lá em casa A gente pega um pacotinho de pão de alho Pega um bilhinho de carne Aí eu vou pegar o muco da minha mãe Vou levar o frango também Porque lá em casa tá em Esparta Galera, se liga só Um frango, mostra aí Esse frango Eu pagava 76 reais Olha o preço que ele tá agora Aproveitei esse franco, mano Tá foda, velho Tá caro pra caramba Quantos quilos é isso aí? Mano, minha dieta é o quê? É só o frango e ovo Mesmo assim, vai a moeda Imagina se quisesse comer salmão Quisesse comer peixe da melhor forma Que foda de salmão? Carne vermelha Salmão só passa o dedo Olha o muco da minha veste É isso aí, galera Finalizamos aqui Peguei tudo que eu tava com vontade de comer E é isso Colocar tudo na brasa Depois destroçar a carne É isso aí, galera Comendo churras uma hora dessa Porque o bonitão aqui, ó Tava tatuando Aí a gente teve que esperar Mas aí o trampo ficou pesado Inclusive vou soltar o vídeo dele fazendo a tatu Deixa aí na descrição Vocês acompanhem, certo? Esse aí, ó Minha refeição livre de hoje Vai ser um churras, certo? Arroz, maionese Pão de alho e carne